E aí galera, como é que anda a situação da BR-101, saindo aqui da BR-324, em Feira de Santana Dá uma olhada aí, o resumo aí pessoal Olha o resumo aí, como é que vai indo pessoal, olha aqui Já fizeram um desvio, tá vendo? Olha pra todo vapor, semana passada eu passei aqui de novo, indo e voltando do Pernambuco Mas eu passei aqui, era mais tarde pessoal A galera tava trabalhando 7, 8 horas da noite e estava aí na pressão, viu? Na pressão Estava na pressão pessoal Olha aí pra vocês verem como é que tá do lado de lá já Logo eles inauguram esse pedaço aí, liberam aí e vai facilitar muito a vida da nossa Graças a Deus Olha a cabrinha ali né De quebrada Vai melhorar muito pessoal É o investimento né, é o dinheiro investido Qual o acidente que teve ontem na BR-251, segundo eu fiquei sabendo Eu não vi, porque eu tava a 45km do acidente parado no congestionamento galera 45km eu tava, faltava pra mim chegar em Salinas e o acidente foi ali e por ali, chegando em Salinas Então eu tava nessa fase de 40 a 45km do acidente, do local, então eu não vi Segundo disseram que foi uma carreta tanque e uma de prancha e tem um carro envolvido A carreta, eu vi uma foto que o motorista mostrou hoje, pessoal Você não conhece A carreta de combustível O combustível líquido e provável Você não conhece Que veículo que era Destruiu, destruiu a cabine Você não sabe que caminhão que era, que cavalo que era Da carreta, feio, feio galera, feio E isso significa o que? Provavelmente, posso estar me enganado, mas eu acho que a linha bateu de frente Pelo estrago, foi frontal Eu não só tinha uma foto só pro motorista, que mandaram pro motorista e ele mostrou Então eu não me pergunto, eu tô fora de fora de informação sobre esse acidente aí Mas o que que aconteceu galera? A falta disso é investimento Cadê a pista dupla, terceira faixa Pra facilitar a zona, outra passagem É igual essa BR-101, por exemplo A BR-252 Eu passei lá em 2008 Hoje nós estamos em 2021 Treze anos atrás Continua do mesmo jeito Só foi feito agora Nesse governo, agora dos dois anos pra cá Foi feito o recabeamento Pintação de faixa, tudo E melhorou muito Mas a dupla, cadê? Entendeu galera? Cadê a pista dupla? E aí que é onde tantas vidas é perdida É perdida, pessoal Aí eu fiz o que? Como eu tenho que descargar amanhã no Pernambuco A pista ia liberar só hoje Que ia vir perícia de Belo Horizonte Agora eu fiquei sabendo que foi perito de vitória da conquista pra lá E aí depois parece que ia fazer o transporte do líquido Pra outra carreta E resumindo ia liberar tarde Pessoal, tarde Ia liberar tarde A BR-251 Então galera Eu fiz o que? Como eu tinha que descarregar E eu não conseguia falar com o meu patrão O celular ali não pega de jeito nenhum Somente o operador que eu tenho Na BR-251 Aí os motoristas comentando Eu nunca passei por ali Ah, se você pegar Vou pegar sentido porteirinha Já na uva ali Pega a BR-122 E caí para aquele caminho ali Teve motorista que conhece, né? Veio Mas eu não conheço Taquei no GPS Mas o GPS do celular não funciona Foi funcionar quando eu estava lá em porteirinha em Minas Peguei a BR-122 E me importando por dentro Parei à noite, 11 horas da noite Dormi até 4 horas da manhã Saí de novo E vim sair aqui na BR-116 Em Tatinha Faltando 30 km para chegar em Tatinha Porque a pista lá BR lá Diz que só ia liberar hoje E aí eu não ia conseguir chegar lá Fazer a entrega Então eu andei 150, 200 km a mais Do que é de costume De rota Mas eu mandei mensagem para o patrão No WhatsApp Antes de eu sair Só que ele também não viu Ele foi ver o rastreador Quando eu estava lá em porteirinha Aí ele ficou preocupado O que o Marcio está fazendo Para a porteirinha já na UBA Aí ele pegou Aí a galera em peso Aí do trampo Tá vendo pessoal Aí ele pegou E oiou no WhatsApp E viu a mensagem E o áudio que eu mandei para ele Aí ele ficou tranquilo Não Aí ele mandou outro para mim Que estava tudo bem Eu ia certinho Por ter tomado a decisão Não tinha o que fazer Não podia ficar parado A entrega A carga Precisa chegar lá Amanhã Tá lá amanhã E... Aí também Tá vendo Mas eu Aí nessa BR Que eu cortei por dentro Lá Eu cortei lá Por porteirinha Ali É... Sai Sussuarana Para o mato Eu fico guardando Por dentro ali Galera É pista única Lá assim também Lá nessa pista Lá nem acostamento Esse pedaço é acostamento Para o mato Não tem É só mato mesmo Terra Galera Tem mais cruz lá Tem mais cruz lá Do que no cemitério Você vê quantos mortos Já não teve ali Naquela BR ali Porque pista única É imprudência É ultrapassagem Também Tudo acarreta É... Ultrapassagem Mal planejada É... Bebida Também Então Deixa o raciocínio Da pessoa Lento E aí é onde Ele não raciocina O perigo E enfim Por diante Tem mais cruz ali Do que cemitério E aí galera É aquele dado Que a gente revolta Tantos milhões Gastado Com tanta coisa Aí Benefício Mordomia de político Conforto Jatinho Para andar Da FAB É... Investimento Em outro país Copa do mundo Sete milhões Para construir Só o estádio Lá na Amazônia Esquisto Que eu vi Os outros Eu não sei o valor Não daria Para ter uma pista decente Pelo menos Pelo menos Na terceira faixa Pista dupla Mas é assim galera E tantas vidas Se perdeu E igual o caso Desse acidente Também Se tivesse uma pista Dupla lá Ou a terceira faixa Não teria acontecido O acidente Eu não sei Como é que foi O que que houve Não estava Não vi Estou vendendo peixe Pelo mesmo preço Que eu paguei Que me comentaram Comigo galera Então Meus sentimentos A família Porque Segundo que eu vi falar Que morreu Teve duas pessoas Que faleceu Nesse acidente Então Que Deus conforte A família E Que dê um bom lugar A essas pessoas Mas está aí galera A obra A grossura do concreto E vamos que vamos E o Brasil Está Está indo galera Como tem que ser Não está fácil A gente sabe disso O preço que está as coisas Com o combustível Coisas que vem acontecendo Aí Nessa pandemia O famoso Fica em casa A economia Ele põe na IV E a conta Está vindo para pagar agora Mas Não podemos perder a esperança E Não desistir Fé em Deus Que As coisas vão mudar E vão melhorar Galera Um abraço aí Para vocês aí Uma ótima semana Abençoada aí